A Aerolândia. A gente vai contar agora a história da Daiane. A Daiane, ela é mãe de quatro filhos e está há dois meses, vejam só, sem receber o auxílio emergencial pela falta de documentos. A gente sabe que o auxílio emergencial tem ajudado muito as famílias de baixa renda, não só as famílias de baixa renda, mas as pessoas como um todo em meio a essa pandemia. Como ela não tem condições de sustentar a família sem esse dinheiro, a situação, minha gente, está bem difícil. O marido da Daiane, ele está desempregado e faz pequenos serviços, os pequenos bicos para poder sobreviver. A gente vai ver como está essa história, por que essa família não está recebendo esse auxílio na reportagem da Amanda Abdala. Nessa casa moram dois adultos, a Daiane que está aqui ao meu lado, o esposo que saiu em busca de ganhar dinheiro para sustentar a família, e os quatro filhos, um de colo e mais três meninas. Há dois meses que a Daiane não consegue sacar o auxílio, porque ela perdeu os documentos. E com isso, a situação que já era difícil, agora está insuportável, não é, Daiane? Está muito difícil, né? Eu sei que a gente, de vez em quando, quando ela estava comendo cuscuz cru, eu pedi, uma vizinha minha, pedi, porque ele não tinha para comer, né? E também, como esse era o único dinheiro que eu tinha que eu tirar para pagar aluguel, água e energia, não tem mais, porque não tem como eu tirar. Eu já tentei, fui lá na caixa, pedi o gerente, pedi, pelo amor de Deus, me ajude aí para me tirar esse meu dinheiro, o único dinheiro que eu tenho para pagar aluguel, água e energia. Aí eles, a única coisa que eles disseram foi, não, não posso fazer nada, você tem que trazer um documento com foto, seu documento. Quando você tirar seus documentos, você vem aqui e eu tiro. O seu marido está desempregado? Tá, está desempregado. Hoje ele foi catar, foi reciclagem. Um rapaz chamou ele para ir hoje catar reciclagem, aí ele ganhou 18 reais, aí está desempregado. E a parte do resto que aparece, ele aceita? Aceita, qualquer tipo de emprego ele aceita, que ele tem um documento dele, a pessoa estiver precisando também, qualquer emprego ele aceita. A Dayane conseguia, pelo menos, comprar a alimentação e pagar um aluguel, um mês sim e outro não, com um auxílio emergencial. Só que ela perdeu os documentos e não tem mais como sacar o auxílio. E foi então que ela decidiu divulgar, contar a história dela, para quem sabe assim, você que está acompanhando essa história, possa ajudá-los. Mas aí você me pergunta, como que eu vou ajudar essa família? Eu não tenho dinheiro, Amanda. Você pode doar um alimento, você pode doar um móvel, um eletrodoméstico, uma cama, outro colchão, porque as crianças, a família só dorme neste colchão. Como vocês podem observar, não tem uma estrutura para esta família morar. Eles mal conseguem pagar o aluguel. Dois meses de aluguel atrasado, além da conta de água e de energia. A Dayane, quando vê os filhos chorando com fome, ela se desespera. A última refeição que eles fizeram foi um cuscuz, que ela conseguiu fazer. Disse que não ficou muito bom, mas era o que tinha. Mas as filhas comeram como se fosse um banquete, como se fosse o melhor alimento devido à fome. Você tem a opção de ligar para a Dayane ou transferir uma quantia em dinheiro através do número do Pix que está aparecendo aí na sua televisão. Você pode ajudar de qualquer forma. Toda ajuda será muito bem-vinda para esta família que está à espera de um milagre. à espera da sua ajuda para fazer a diferença na vida desta mãe, de um pai e dessas crianças que estão esperando a próxima refeição. Amanda Abdala para o Cidade 190. A gente faz essas ações aqui para tentar ajudar essas pessoas que estão realmente precisando. Você vê aí esse número de Pix aí, a nossa equipe vai lá, checa realmente se a situação é real. Agora, não é possível essa moça estar aí sem receber o auxílio dela por falta de documento. A própria Câmara de Vereadores, eu faço um apelo aqui aos vereadores, ao presidente da Câmara, meu amigo Antônio Henrique, ao vice-presidente Adair Júnior. Criaram lá agora uma central da cidadania na Câmara de Vereadores, que é para tirar documentos, para dar orientação e tudo. Então tem que orientar essa senhora a ir lá na Câmara. Agora, são pessoas humildes, pessoas com pouca instrução. É preciso pegar pelo braço mesmo e dizer, olha, vou lhe ajudar, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque aí termina dando certo, aí ajuda, não é? Então você pode passar um Pix aí de qualquer valor que você puder ajudar. Ajuda imediata, a fome não espera, não é? Não espera realmente. A dificuldade, olha, é de tanta gente nesse período pós-pandemia, tanta gente passando necessidade. Tudo subiu, a gasolina subiu, o gás subiu, a energia elétrica subiu, a alimentação subiu e o salário de ninguém subiu, nem os empregos aumentaram. Então é um problema sério de um momento de muita solidariedade do povo brasileiro. Urgente é essa mulher retirar ali os documentos dela. Então vamos ajudar, levem essa senhora lá na casa, ali na Câmara de Vereadores, que agora tem um centro de cidadania lá para tirar documentos. E a gente espera que ela volte a receber o auxílio dela e tenha uma vida um pouquinho mais digna, não é? Sofrida, mas um pouco mais digna. Bom, gente, vamos dar uma pausa aqui nas notícias, porque...